Alô Brasil, a novidade chegou hein, mais ou menos assim ó Vem pro TED Atacadista, aqui tem promoção, tem um show de ofertas Tem muita variedade, atendente simpático, conforto e qualidade Só vem, vem pro TED Atacadista Sejam todos bem-vindos ao TED Atacadista, que não é só o meu supermercado só porque o nome é TED Não, ele é seu, ele é nosso, tá? Já podem ir pegando o cartão de débito, que aqui a gente não aceita muito crédito Que tem uma taxa muito grande pra pagar, e pode ir pro caixa já, tá bom? Que eu já tô indo lá, enquanto isso eu quero mostrar aqui ó 33 horas de jogo aqui mano, nesse supermarket simulator É dura a vida, tá? De CEO do TED Atacadista A gente trabalha duro, tava trabalhando pesado aqui Vocês não sabem o que que aconteceu mano A vigilância sanitária bateu aqui no TED Atacadista E contestou, falou, por que que você só tem produto americano aqui, sempre que a gente tá no Brasil? Vigilância, cala a boca, eu sou simpático assim, cala a boca Chamei um caminhão, falei, então tá bom, vamos substituir tudo E eu junto com o Ricardo, substituímos todos os produtos pra produtos brasileiros, olha aqui Temos Nescau Cereal, a gente tem o Sal Lebre, a gente tem o Café Três Corações, o Açúcar União Tá vendo ó, farinha Dona Benta, Coca-Cola, porque antes era uma marca, realmente era falsa Era falsa aquela lá, me desculpa até falar, mas agora que eu já fui pego e paguei multa Beto, Beto, vem cá filhote, vem cá Ele fica comendo toda a espuminha da porta ali, aí o isolamento acústico não funciona Vem aqui filho, vem cá, vem pro TED Atacadista, vem Não quer, ele gosta do Carrefour Agora a gente tem Pepsi, Coca, ó, Del Vallezinho aqui, ó Ó, ó o leite Italak E por aí vai mano, agora produtos brasileiros Não é Ricardão, bundudo pequeno Tem pouca bunda, só um minutinho, WhatsApp Tô falando da bunda do meu funcionário, ele fica nessa brincadeira mano Aqui a gente vê ele, Ramon Se quiser sim mano E aqui, sabe quem? Renato Contratei outro, enquanto eu tava aqui trabalhando em off Contratei mais um funcionário né, então a gente tem três agora E o nosso armazém mano Tive que aumentar mais duas vezes pra poder acessar essa porta aqui A minha dúvida agora é a seguinte Vocês se incomodam muito quando eu vou fazendo as coisas em off assim mano? É que pensa, se eu demorar vocês, se eu esperar vocês, não vai ter muito avanço né É muita coisa pra fazer e eu gosto de ficar jogando aqui também Depois que eu acabo tudo É realmente gratificante cuidar desse supermercado Que tem que trocar o nome Meu Deus do céu, segundo atropelo que eu levo já Ai, machucou Olha ele gente, ele quer quebrar meu joelho Enquanto ele não me matar ele não para Você sabe o que é esse né moça? Esse cara aí é da concorrência, esse vagabundo Esse cara aí é do Oxxo Olha o outro aí, ó Esse daqui é do Carrefour, azulzinho Você não vai me matar não Vambora então, Vamelo Supermercado tá aberto ou fechado? Tá fechado Eu já vou meter um open aqui Daí se tiver que fazer alguma coisa a gente vai fazendo em real time Já tem que... Ricardo! Ricardo, pelo amor de Deus, meu querido Olha aqui o Del Valle Laranja, mano Deixa eu pegar o Del Valle Laranja Deixa eu ver se é É o Del Valle Laranja? Não É o Chocolate Talento Mano, nossa Ele não foca tanto nos que realmente precisa, né? Eu não gosto muito quando ele volta com essa caixa meio cheia aqui Porque ocupa um slot e fica com poucos itens Eu queria que ele usasse tudo, mano Mas tudo bem Não vou reclamar Meu Deus do céu Eu preciso fazer isso daqui, mano Eu tenho que repor todos esses itens aqui Preciso contratar uma pessoa específica pra fazer isso, mano Porque eu vou falar Que não é fácil Colocar esses itens aqui é um bagulho meio complicado, mano Farinha sol Onde é que tá o... Aqui Vou aproveitar esse daqui Já vou colocar, mano Pra ninguém ficar falando Ai, fui lá no TED Atacadista Não tinha Del Valle Laranja Eu tive que dar um soco na cara dele Eu não gosto Tá ligado? Não gosto que o pessoal já venha nesse tipo de agressividade pra cima de mim Olha ele Foi pegar a coca, mas sendo que tava cheia, mano Caramba, Ricardão Você tá foda, hein, mano Meu Deus do céu Dona Benta tá precisando? Não Não tá Então vamos colocar ela... Onde é que é a Dona Benta? Aqui embaixo Calma aí, família Enquanto eu vou trabalhando aqui Vocês vão ouvindo uma música especial Que meu editor preparou pra vocês Mais ou menos assim, ó Tô amendo bobo Você é o amendo bobo Somos amendo bobo Bobo, bobo, amendo bobo Qual de seus brinquedos Não venha me dizer o que não devo fazer Então nem bem Não tem que ter que não ter Você vem dizer que sou um garoto Que bosta de música Como é que tá a situação aqui, mano? Tudo bem, gente? Não tá precisando de mim? Esse cara tá precisando de um médico Mas não vou falar nada Ó, você ganha um lanche de graça no BK, hein? Fica a dica aí E a senhora? Tá tudo tranquilo? Ninguém falando que tá caro? Eita, meu Deus do céu Esse daqui ficou faltando, mano Deixei aqui embaixo só pra colocar Alguém achando caro alguma coisa? Alguém mão de vaga? Mano, como é que tá caro? 5,60 O preço de mercado é 4,18 Hum, abaixou o preço e eu não fui ver isso Eu vou deixar por 4,60 Eu tava pesquisando Que o pessoal deixa geralmente 10% a mais no máximo, tá? Passou disso É roubo, o pessoal anda falando aí Então tem que se ligar nisso Dá pra fazer uns ajustes aqui, por exemplo Esse bolo Dona Benta aqui, ó 2,10 10% de 2,10 é 21 centavos É, é isso Então o ideal seria colocar 2,31 Então eu vou só abaixar e colocar 2,30 Minha conta tá certa, mano? Acho que tá Acho que é isso mesmo Bom, todo mundo em paz aqui, hein? Advogados comprando no supermercado Esse cara que tem uma roupa rasgada Mas que ela arruma aí, ó Ela arruma de uma hora pra outra Mais carecas Aqui a gente realmente tem um público forte de calvos, hein? Tem muita gente careca Pessoal forte aqui, ó Esse daqui vai apresentar o jornal da Globo já já Ele tá indo lá E isso daqui é o quê? Sujeira só Enfim, tudo tranquilo, mano Ninguém reclamando mais, não Os dois trabalhando Não tá formando fila Tô bem satisfeito com o meu supermercado, mano Eu só acho que Nesse episódio aqui A gente tem que evoluir Chegamos no momento De comprar mais itens A gente tem espaço aqui, ó Ó, um monte de espaço vago Dá pra pegar mais uma sessão de produtos E eu quero ver quais tipos de produtos brasileiros eles vão colocar aqui, mano Agora eu realmente fiquei curioso Deixa eu só entender um negocinho aqui Esse açúcar união eu vou colocar pra cá Opa, tá faltando penne Deixa eu comprar dois penne Tá precisando de... Não, esse café aqui, ó A gente coloca aqui Eu, 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 eu Fiquei gago Vamos colocar isso E transformar o que era o café Transformar no bolo Dona Benta Preciso comprar mais quantos? Mais quatro? Cinco, seis... É, quatro Caralho, minha matemática hoje não tá legal, né? Um, dois, três, quatro O que mais que tá faltando aqui? Eita, meu Deus do céu Eu não, eu não gosto de breu Não gosto de breu Ih, eu vi essa mulher falando alguma coisa Você tá cochichando aí, moça? Acabou o snowflakes Calma, calma, calma Calma, calma Onde que fica o snowflakes? Snowflakes, snowflakes... Não, nossa, mano Eu não comprei Não tem snowflakes pra repor Que gravíssimo Só tem nesse calcereal Mas e sucrilhos? As pessoas precisam de sucrilhos, mano Calma, eu vou comprar agora Antes que dê as nove horas Snowflakes Um, dois, três, quatro Vou comprar quatro Porque dois eu já vou repor E dois eu guardo Peraí, snowflakes tá aqui? Tá, calma aí, galera Ninguém toca nesse lugar, hein? Eu vou repor agora Beleza, beleza, beleza Cadê mais um? Snowflakes Snowflakes Cadê? Cadê? Não, isso daqui é Dona Benta Pera, fecha Pra não entrar micróbio Aqui, mais um snowflakes Pode vir, galera Tá aí, mano Sucrilhinho Com leitinho Todia, Unescau Nossa senhora Mas teve uma época Medusa? Que isso, meu Deus do céu Por que o cabelo dela Tá mexendo nesse jeito, mano? Jesus, amado É cada efeito que eles colocam, mano É... Vou colocar aqui Snowflakes Até porque o fardinho ali de leite Eu tô colocando do outro lado E aqui vai o Snow Isso daqui é o Café Três Coraciones Que é espanhola Esse aqui é Dona Benta Renata Vem, vai Ingrata Vai, vem Roubou o meu amor Puro A ilusão Renata Macarrão Quem troca sacanagem Cole solidão Muito bem Tô com medo de mim Não entendi por quê Não entendi mesmo Tem sal Tá precisando de sal aqui Pode deixar que eu coloco Tá? Ricardão Pode deixar que eu vou descontar No seu salário Você fica bem ciente disso O que mais que tá faltando aqui, mano? Arroz Esse arroz eu não conheço, hein, mano? Arroz brilhante Como é que seria um arroz brilhante, mano? Não sei que marca é essa Cadê o arroz Camil? Tio João? Esses que todo mundo sabe Ah, é Era isso que eu ia fazer Já me distraí Opa, deixa eu colocar leite aqui Calma aí Onde é que tá os fardos? Nossa senhora, parecido Você tá pegando o fardo aqui, Ricardo? Olha, não tá Então eu tenho que comprar mais fardinho de leite Vou comprar quatro Só não vou conseguir pedir hoje Porque já passou das nove Dois, três, quatro Dois eu guardo E dois eu coloco lá Deixa eu ver se precisa de mais uma coisa Pepsi Pepsi, Pepsi Um, dois Vou comprar três Porque de repente um a gente já pode botar lá Farinha sol Já vamos deixar compradinho aqui Cadê sol? Trigo sol Um, dois Perfeito Pegar um chocolate em talento só pra ter Vamos lá Deixa eu só dar uma olhada aqui, mano Como é que vai funcionar a nova licença, né? Essa daqui, ó Vai vir uma água sanitária brilhante Eu conheço Que é o desinfetante, né? Água Roupalim Que a mãe fala É o roupalim que a mãe fala Tem o veja Limpeza pesada IP Savion O shampoo above E papel higiênico Agora a gente vai entrar numa área do mercado Que a gente não tem até então Que é de produto de limpeza Então será que eu deveria separar um lugar específico pra isso? Acho que eu vou separar essa parte aqui, ó Essa parte aqui Vou colocar mais gôndolas aqui, ó Uma encostada na outra assim, sabe? E desse lado vai ser produto de limpeza Até porque a outra licença é... Não, a outra licença não é de produto de limpeza Não, é comida 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 É tudo comida aqui Acho que não vai entrar... Aqui, ó Aqui entra mais produto de limpeza e inseticida Só que, ó Nível 42 da loja Tá longe ainda Tamo no 21 Enfim Vamos pra casa Tomar um banhão Dormir um pouco Gente Obrigado pelo trabalho de vocês Vocês estão liberados já, tá bom? Até amanhã E aí acordando A gente já faz isso Vamos entender Deu mil reais de lucro Maravilha Um produto não encontrado Putz Se pá que foi os snowflakes ali, mano Que a gente perdeu um pouco Da mão E dois produtos considerados caros Um era o... Caralho, esqueci o nome, mano Mas a gente já arrumou E o outro deve ter sido a mesma coisa Muito bem Bom dia a todo mundo É... A soda aumentou o preço, hein? Então vamos dar uma ajustadinha, mano 3,12 Então 10% de 3,12 Dá 30 centavos Vamos colocar 3,40 3,40 que já tá ótimo já, mano Perfeito Só isso então que mudou, né? Né, meu queridão? Lindo do pai Desculpa Vamos lá, mano Comprar mais itens aqui Primeiro peço isso Segundo Vamos pegar mais uma prateleira Terceiro Pegar mais um rack pequeno Pra colocar aqui dentro, né? E agora a gente Mete o louco aqui Vambora Novos produtos disponíveis Vou só pegar aqui, ó Qual que é o rackzinho? Rackzinho é esse? Não, esse é Pepsi Cadê o rack? Rack Cadê, mano? Peraí, eu tô louco da cabeça? Peraí, deixa eu guardar tudo aqui Depois eu peço de novo lá o que eu queria pedir Vamos lá Essa prateleira aqui então, ó A gente vai colocar aqui Como eu falei pra vocês Uma do ladinho da outra Na verdade, uma na frente da outra, né? Beleza Perfeito Comprei duas sem querer Nem precisava, velho Mas tudo bem Porque uma hora a gente vai precisar Então eu já deixo ela aqui, ó Aqui Show Agora, só isso aqui Que eu não sei se vai caber, hein? Ah, lógico que vai Que isso Aqui é igual coração de pai Não cabe porra nenhuma Tô zoando Cabe 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 sim Pai Pai ama os filhos também Aê Show Show, show, mano Agora, vamos dar uma olhada nos produtos novos Só pra entender Olha aqui Shampoozinha Bove O Big Brother faz propaganda dessa bove, não vai? Não precisa responder Porque é irrelevante essa informação IP Vamos comprar dois de cada, mano Dois de IP Dois veja Duas águas sanitárias Dois sabonetes Dois shampoo Tô faltando papel higiênico só Que eu vou pegar agora Dois papel higiênico Mas na verdade Só um minutinho Deixa eu estocar aqui Depois eu falo o que que é na verdade Onde que vai ficar os produtos de limpeza, família? Do lado da porta aqui, né? Que é onde a areja mais Porque vai que vaza algum produto meio tóxico aqui, mano Aí não entra, né? O cheiro pra dentro Essas caixas nas grandes a gente coloca aqui Nossa, mano Olha o tamanho da caixa do desinfetante aqui, ó Da água sanitária É grande Ele ocupa o slot inteiro Então essa parte de baixo Vai ficar essas caixas imensas assim, mano Papel higiênico Deixa eu ver É folha tripla? Nossa, mano É personal VIP É, tomara que seja folha tripla Porque é... Aí não dói, né? O ânus É bom Tem uns papéis higiênicos, mano Que eu me recuso a vender no TED Atacadista Que são papéis higiênicos Que você passa O dedo quase rasga Ele quase rasga no dedo, na verdade, né? E aí, mano Você suja o dedo de bosta E desculpa se você tá almoçando Mas é que eu realmente preciso fazer essa denúncia Eu tenho que fazer a denúncia, mano Sério Por favor, galera Não comprem papéis higiênicos vagabundos Porque daí vai dar dois trabalhos Primeiro de limpar o toba Ó, vou parar de falar Acho melhor parar de falar Vamos lá Agora que já tá tudo estocadinho aqui A gente vai começar a pegar esses que tão aqui fora Pra colocar aqui, mano Papel higiênico É... Eita, só dois Nossa, só dois, mano Pra cada negócio Será que eu coloco Pelo menos Em duas prateleiras? Acho que funciona, né? Porque é pouquíssimo Ó, ainda mais sabendo que não dá pra você abrir Esse pacotão de 24 E pegar menos As pessoas vão ter que pegar isso inteiro Então, mano Acho que vai rápido, né? Daqui vai sair rápido Então é isso Sabonetinho Vamos colocar aqui Faço uma prateleira inteira de shampoo Eu falei sabonete, né? É shampoo Faço uma inteira de shampoo? Será? Vou fazer Obrigado por ter falado Ok Tudo shampoozinho É do que esse shampoo aqui, mano Hidratação Nutrição e força Vai ser bom praquele molequinho careca que vem aqui, mano Que já é um adulto, na verdade, né? Não é molequinho Vai ser bom praquele nosso cliente careca Que sempre vem aqui, mano Pra nutrir o couro cabeludo dele Porque cabelo, né? Sabonete Vamos colocar uma prateleira inteira de sabonete também Boa Nossa, já foi, hein? Eu achando que a gente só ia usar uma Mas vai ter que usar as duas aqui, mano Tem muita coisa Deixa eu ver Isso daqui guarda Mano, tamo gastando, hein? Meu Deus É muito caro esses produtos de limpeza aqui Eu acho que vai dar uma margem de lucro boa, pelo menos Vejo a limpeza profunda Ó Mano, é muito satisfatório ver esses produtinhos brasileiros, né? Porque a gente olha e se identifica Fala caramba, que gostoso Vontade de beber Tô brincando Mas é tipo Eita, olha Parece o supermercado que eu vou com a minha mãe Comprar comida Comprar as coisas pra casa Isso daqui eu nunca vi Isso daqui é diferenciado, mano Esse detergente aqui Ah, é o refil É o refil, mano Que você coloca na lava-louças Muito específico, hein? Pensei que viria um detergente mesmo Um detergente neutro Aquele amarelinho de garrafa Mas tudo bem Então, ó Deu certinho Essas duas prateleiras Deu perfeitamente pra produto de limpeza E papel higiênico Agora vamos começar a falar em dinheiro R$4,73 Vamos colocar aqui, então R$5,10 Tá? Porque é 10% a mais aqui O veja Vamos de R$3,30 IPzinho Nossa senhora Caro esse IP Preço de mercado R$20,00 Então vamos colocar R$22,00, mano R$22,00 pau Papel higiênico vai ser caro também Quer ver? Nem tão caro R$15,00 Então vamos colocar R$16,50 Ok Xampuzinho R$6,00 Vamos colocar R$6,60 Ou de repente R$6,66 Não R$6,60 mesmo R$2,10 A gente vai meter aqui um R$2,30 E é isso Tamo pronto então, Ricardão? Tamo pronto? Nossa, ele tá com problema no ombro, hein? Você tá com problema no ombro, Ricardo Você tá torto, mano E a gente dá convênio aqui no TED Atacadista, hein? Ele não procurou o médico porque ele não quis Tá? Já tô te falando, mano E vamos nessa Tudo pronto, galera? Ramon Renato Tudo certo? Então bora Bora pra mais um dia Soda Tá faltando soda Soda, soda, soda Deixa eu colocar aqui, mano Beleza Beleza Ah lá Tá vendo? Cardão, mano Ele deixa as caixas pela metade Deixa eu já comprar mais duas aqui Um, dois Deixa eu ver o que mais que precisa Ó Chamate Na verdade é chá de boldo isso daqui, mano Chá de boldo Preciso comprar três chá de boldo Um, dois, três chá de boldo Aqui mais um açucarzinho união Deixa eu ver O pão de forma tá tudo certo Então é um açúcar união E um pene Arroz brilhante mais quanto? Mais quatro? Um, dois, três, quatro Arroz brilhante É arroz de produto de limpeza? É arroz ou é produto de limpeza, mano? Ó, tomar sodinha pra cá Mais um arroz brilhoso pra cá Ok Tudo devidamente feito, né? Hum, depois eu compro isso daqui Deixa eu lá dar uma olhada no mercado como é que tá Gente, vocês estão... Olha lá, o que que eu falei do papel higiênico? Já foi dois já Foi dois embora O resto Ninguém pegou no sabonete ainda Ninguém comprou detergente Malvejo já tá saindo bem Ó, o Ricardão, mano Ele já vem aqui repor o papel higiênico Ele sabe que ninguém pode ficar sem limbar nada Esse cara, ele pensa bem no cliente Ele pensa muito Tá tudo certinho por aqui É, tudo em ordem, mano Tudo em ordem Deixa eu ir lá dar a conta aqui do estoque Vamos lá Então é suco de laranja Mais uma soda Essa Pepsi aqui dá pra colocar aqui? Ainda não Vou focar nos chocolates, ó Que tá acabando Essa Fini aqui, ó Tá quase acabando, mano Então quatro Finis E três caixas de bombom Que isso? Meu Deus! Ele tá com a camisa do Neymar Que isso? É muito brasileiro, mano Deixa eu fazer... Ô, meu querido Tem como eu fechar esse negócio? Olha, ela... Pera aí Rapidinho, já falo com você Ela falou alguma coisa do quê? Da água sanitária brilhante? Você achou caro? Quatro e setenta e cinco Puta, então vamos arredondar pra cinco, vai Vamos arredondar pra cinco O que que a gente... Ó, pra você ver Tem gente comprando E mesmo assim eu vou tentar agradar uma pessoa Porque é isso Ted Atacadista é isso Ted Atacadista é família Ted Atacadista é qualidade E é variedade Então, o que que você tá fazendo aqui? O que que esse cara tá fazendo no armazém, mano? O que que o Neymar... O fã do Neymar tá fazendo aqui dentro? Ele pegou alguma coisa? Não, eu não vou... Eu não vou julgar as pessoas, tá? Ele só errou o caminho E foi isso Não julgues E não serás julgado Já dizia Ele ana Eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês O que eu quero mostrar, mano Porque eu não consigo ter acesso ao caixa mais Porém Eu vou fazer uma coisa Pra poder mostrar pra vocês E depois eu desfaço Quer dizer, eu não vou desfazer nada Eu vou fazer algo definitivo Vocês já vão ver, já Mano, que vontade... Que isso, gente Gente, vocês tão no supermercado É lugar público Não tem... Não dá pra, né? Ó, de repente deixar pra depois Esse tipo de coisa Vocês tem que se comportar Ô, meu Deus Olha, eu fico até constrangido aqui no meu próprio supermercado Tem que começar a instalar câmera aqui, ó Porque, pelo visto, ninguém tá nem aí É... Meu Deus do céu Como é que é? Detergente IP tá caro? Nossa, moço Mas o preço de mercado é caro já Entendeu? Putz Então vamos pra 21,70 Então, né? Fazer o quê, né, mano? É difícil O pessoal anda ganhando pouco, né? O salário mínimo tá baixo A gente tem que reivindicar isso Beleza Foi embora Deixa eu fazer o que eu quero fazer aqui agora Peraí, Renatão Eu vou colocar você aqui Ó, mais ou menos... Peraí, peraí, peraí Aqui, ó Você consegue entrar pra trabalhar aqui, mano? Tá meio difícil, né? Mas esses caras também, mano Eles já spawnam aqui dentro, né? Não precisa dar espaço pra ele... Pra ele sair Se quiser ir no banheiro, não tem como É bom ficar ciente disso Mas esses caras amam trabalho Então pode botar eles aqui do lado da parede Que não tem problema Deixa eu colocar o mais colado possível Porque eu quero colocar um outro... Um outro caixa aqui, ó Vou colocar um outro caixa aqui Deixa eu só dar uma olhada Qual que é? Qual que é o caixa? Aqui, é... Aqui, balcão de... Nossa, mano Balcão de pagamento dupla Pode ser esse Vamos só terminar o dia Cinco produtos considerados caros Mas eles acharam todos os produtos Isso vocês não podem reclamar E a gente perdeu Dois mil reais hoje Porque realmente Foi um dia que a gente investiu mais do que lucrou, né? Porque compramos prateleira Compramos os negócios pra colocar no armazém Muitos produtos novos E são caros Então tá tudo certo Hoje, aumentou o óleo E diminuiu a soda Vamos lá, então Dois setenta e seis Vamos colocar três que tá bom E, 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 e Óleo Quanto é que foi? Três e cinquenta e sete? Nossa, já tá bom meu preço aqui já, mano Na verdade Vamos deixar três e noventa, então Aumentar um pouquinho Só pra falar Ah, ele aumenta Até dia ele não, ele, ele, ele não se contenta Ele aumenta Vou ver se tem continha pra pagar Deve ter Nossa senhora parecida Que susto Meu Deus do céu, mano Quase foi tudo meu dinheiro em boleto Vamos lá Compre esse daqui Deixa eu colocar Onde é que ele pode ficar Minha família Ele fica aqui, ó Aqui, ó Nossa, vai ficar apertado Vai ficar apertado Tá É, mas é isso A gente tem que pensar em aumentar também o supermercado já já, né Por enquanto é o que tem Só um minutinho, WhatsApp Eu tô, eu tô empreendendo Olha isso daqui, família Ai Ai, não consigo mostrar agora Tem que mostrar depois, mano Vamos botar pra funcionar aqui E já vou mostrar pra vocês, mano Um bagulho legal Que a vigilância sanitária questionou muito também Questionou Eles tão cheio dessas, mano Você tá colocando Por quê? Por que duas prateleiras de, 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 de coisa? É muito Não, aquele errou muito Nossa, você tá demitido, tá? Você tá demitido Tô brincando Mantenha aí Mas eu preciso ver o que eu vou colocar aqui, mano Opa Quer ser atendido por mim, né, queridão? Então, aqui, aqui, aqui Olha aqui o dinheirinho que tem Vê se não é reais A vigilância bateu Falou Você tá trabalhando com dólar pra quê? Você tá aqui, ó Na, na Avenida Paulista Você tá querendo o quê com dólar? Vamos começar a trabalhar com reais E aí, eu tô aqui Eu vou dar pra ele aqui 10 centavos Ó Ó, os 10 centavinhos aqui Pronto É isso Agora Eu ia vender isso daqui, mas eu vou deixar Vai ficar um pouco apertado Mas a gente dá uma ampliadinha nisso depois, mano Peraí Ó, o cartão do Nubank Ai, mano Muito bom Muito bom isso daqui, velho Gente, eu vou ter que fechar, hein Eu vou fechar Porque agora vocês ficaram mal acostumados Comecei a trabalhar um pouquinho E vocês já vêm querendo mais Eu vou fechar o meu checkout aqui, tá? Eu vou jantar E já venho E agora vamos rodar mais uma vez o comercial Vem pro TED Atacadista Aqui tem promoção Tem um show de ofertas Tem muita variedade Atendente simpático Conforto e qualidade Só vem Vem pro TED Atacadista Voltei Depois de muito tempo, inclusive Agora são, quer ver? Três horas da manhã Tô dando pra ver aqui Três da manhã E o que que eu ia fazer mesmo, mano? Eu ia fazer um bagulho Que já esqueci Tô cantando agora Pra tentar lembrar Lembrei Vamos contratar mais um repositor A gente chegou no nível 22 E eu tô ligado que eu tava contando esse tempo Por muitos dias Pra poder fazer isso daqui, ó Pum É isso, mano Agora A conta mensal desse meu supermercado Tá ficando cara, né, mano? Porque são Quatro funcionários Quatro funcionários Deixa eu ver quem que é o outro É você, moça? Não é Quem que é o outro aqui? Deixa eu ver Aqui, Ricardo E esse daqui Vivian Tô botando o nome do pessoal da minha família Vivian Você se considera mulher? É isso Então é Ricardo e Vivian É só pra não esquecer os nomes, tá? Porque se não esqueço Botando um monte de nome, eu esqueço É mais fácil colocar o nome da minha família E agora sim, hein, mano Dois caras trabalhando ao mesmo tempo Deixa eu ver como é que funciona o trabalho deles Esse daqui já tá aqui E esse outro já vai pra lá também, ó Ó, ele vai pegar o quê? Pegou aqui uma farinha Vamos ver como é que ele repõe Tinha que ter como deixar ele mais rápido, né? Os caras que andam mais rapidinho Ele vai devagar Você pegou um negócio que só tinha dois faltando? E olha aqui Estamos sem o papel higiênico Ele não pega Ele preferiu simplesmente pegar um que tá faltando dois Não, meu queridão Ah, porque não tem papel higiênico Então vamos falar com a gerência Me desculpa até falar mal com você Eu vou ter que chamar o... O CEO da empresa, né? Que não tá comprando produto Como é que vai falar mal do funcionário? Como é que vai botar a culpa no funcionário? Não dá, né, mano? Deixa eu comprar quatro aqui já Eu já... Eu mesmo vou repor, tá? Pode deixar que eu fico responsável por isso daqui Só um minutinho What's the fucking up? Estou a trabalho Vamos aí Aqui embaixo Perfeito Agora os outros dois a gente guarda ali Ah, os dois estão tranquilos Eu só fico pensando o seguinte Vocês não tem outra roupa não, gente? Claro que não Porque é uniforme Eu já me autorrespondo, né? Só pra, enfim Todo mundo ficar ciente Que lindo o pôr do sol Nossa, mas da onde... Ué, da onde tá vindo esse reflexo de sol Sendo que não tem sol nenhum? Nossa, eu vou ali ver o pôr do sol, mano Calma, eu preciso ter um momento Só um minutinho, cara da Ferrari Eu preciso ter um pouco mais de visão Não tem E não tem sol mesmo não, mano Nossa, um Ferrari com motor de Gol 97? Calma aí, galera Já tô chegando pra dar a luz Aqui, o que tá faltando? Tá faltando o Farinha Dona Benta Deixa ela pegar Deixa eu ajudar o Ricardo e a Vivian Não tem Dona Benta também Meu Deus do céu Essa galera que repõe aqui, ó Os produtos Tá trabalhando diferente Tá trabalhando mal, hein? Nossa, se eu pudesse eu mandava ir embora agora Vou pegar quatro Eu sei que um vai sobrar Mas a gente deixa ali do lado da gôndola Pra repor quando acabar Sem problema Mas a gente deixa aqui do ladinho, ó Quando acabar já tá aqui, ó Talvez atrapalhe alguém Uma idosa tropeça e caia Mas fica mais fácil pra gente depois, tá? Coloca isso aqui Ih, já tá acabando mais um dia Não! Tô brincando Já tá na hora de acabar Porque no dia seguinte Eu quero fazer coisas Eu quero... Ih, não dá pra comprar mais É verdade Bom, gente Vamos embora então Fazendo um favor Nossa, daqui tá triste, hein? Ficou feliz Só porque eu falei Como tem gente careca nessa loja, né, mano? Impressionante Será que eles estão se identificando com alguém que trabalha aqui? Não, não Não tá Olha ele aí, ó Ele passa no meio de todo mundo E não tá nem aí Não pede licença Amílio, vamos dar uma olhadinha aqui no computador, mano? Só pra ver qual que é a próxima licença aqui Só pra entender, mano Queijo mussaradas Queijo parmesalas Mel de abelha Será que é mel de abelha mesmo? Pensei que era mel de... De... De rinoceronte Atum Ovos Quatro unidades E... E remer Molho de tomate Remer é bom, hein? Ué, ovos quatro unidades Esses ovos aqui são quantas unidades? Seis? Nossa, e precisa ter quatro? Ah Mas aí Por causa de dois ovinhos Vocês vão fazer o... Eu... 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 Eu vou falar nada Não vou reclamar O que importa é que a gente tem, graças a Deus, dinheiro Pra ter mais opções aqui Não dá pra reclamar, não Vamos lá, senhora Só falta você aqui A gente já fechou Já vai fazer mais ou menos uma hora e meia E a senhora comprando papel higiênico Mas fica à vontade Espero que você realmente aproveite as suas compras, tá? Gente, muito obrigado por tudo, tá? A gente vai finalizar aqui hoje Tô brincando Vai trabalhando aí Foi só uma zoeira Eu vou comprar isso daqui Agora sim, a gente finaliza, mano Vamos entender Três produtos não encontrados Dois considerados caros E finalizamos no déficit também, hein? O que tá acontecendo? Que a gente não tá ganhando dinheiro Segundo dia consecutivo A gente chegou a... A... Investir em alguma coisa? Acho que sim, né? Não lembro Eu saí pra jantar Mas a gente comprou isso daqui E aí, enfim Calma aí Deixa eu dar uma olhada aqui No que que aumentou o preço Açúcar Ovos Ah, é Ovos oito unidades, ó Então ok, mano Uma opção de quatro unidades É... É legal Tem gente que não precisa levar tanto ovo Então açúcar, ovo e sal Que mudou o preço Que aumentou Ó Isso daqui R$6,96 Dá pra gente colocar R$7,20 Ovinho Quanto é que tá? R$4,20 Aumentou pra R$4,42 Então vamos meter aqui R$4,70 E agora o salzinho Que de R$2,10 Vai pra R$2,50 Perfeito Tranquilo Mano, já vamos colocar esse mercado pra funcionar já Porque é isso Não! Fecha, fecha, fecha Fechei Fechei, fechei Fechei Putz, foda que quando tá fechado o tempo não para ainda Ah, então deixa Deixa Talvez as pessoas não consigam achar os produtos que elas querem Mas eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui, mano Vambora Então Queijo mussarala Queijo parmesão Mel Atum Ovos E molho de tomate Eu vou pegar tudo aqui, mano Nem vou guardar aqui no estoque Eu já vou direto colocar lá Esse daqui é o ketchup Ketchup A gente vai colocar aqui Vamos colocar isso daqui só de ketchup Ok Isso é o queijo Putz, mano O queijo precisava de outra geladeira urgente Calma aí que eu vou pegar outra geladeira grande Calma aí, calma aí, calma aí Geladeira B Perfeito Deixa eu ver onde eu coloco a geladeira, mano Eu vou colocar... Hum, aqui não cabe Vou colocar a geladeira aqui, ó Depois a gente arruma, tá? É porque aqui a gente está realmente numa questão de urgência, mano Foi mal planejado aqui as coisas Vambora Nossa, eu nem coloquei o preço em nada também, mano Pera, deixa eu jogar fora isso daqui Lá vem o Neymar de novo Hoje eu vou colocar... Olha lá 5,18 Vamos pra 5,40 Então, que tá ótimo Pera aí O ketchup A gente coloca... Nossa senhora Vamos colocar 12,40 Tá bom 12,40 Perfeito Ó, já está pegando o queijinho novo aqui Você não é besta, né, meu querido? Aqui tem o quê? Tem o... Hum, é atum Acho que é atum A gente coloca aqui Tá caro o quê? Você está pesquisando? Você foi olhar no Mercado Livre pra você entender, mano? O cara está achando que está caro como? 7,33 A gente vai colocar 7,60 Mano, ele falou que está caro Mas será que está mesmo? 5,18 Ah, tá Assim Vamos colocar 5,30 Desculpa ter te julgado mal, tá? E gritado com você na frente de todo mundo Eu sou um filho da mãe Vamos colocar mel aqui, mano Mel, 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 mel Tá Não pega Ninguém rela no mel, tá? 11,20 Vamos colocar, então 11,50 O que mais que a gente tem aqui? Mais queijo Queijo parmesão dessa vez Bom, parmesão a gente coloca do lado desse outro queijo aqui Depois eu organizo, mano Vou fazer uma prateleira pra cada queijo pra não ter problema Isso é novo? Calma Esse pene aqui Ué, a gente já tem ou não esse pene, mano? Onde é que eu coloco o pene? E agora eu estou perdido no meu próprio mercado, mano Onde é que a gente coloca o macarrão mesmo? É aqui? Isso é macarrão? Ah, é Ih, nossa Saiu mais um então, mano Mais um tipo de macarrão pene Mesma coisa? Vou nem questionar pra não dar problema Enquanto isso eu vou Botando o preço aqui 5,70 Nesse queijo parmesão Ah, mano Eu estou moscando, velho É aqui, ó Vocês viram que estava diferente a embalagem, né? Mas é o mesmo macarrão Não, então calma aí Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar isso daqui aqui Isso daqui aqui Vamos tentar guardar esses três Perfeito Guarda agora Bota isso daqui aqui E ovos 4 unidades Fica na geladeira também os ovos 4 unidades? Fica Ok Então tá Agora que a gente tem tudo Eu vou pedir mais opções Vamos lá 2 queijos mutiçarelas 2 parmesão 2 abelha 2 atum 2 ovos E 2 molho de tomate Agora sim a gente vai começar a organizar aqui Deixa eu ver qual que vai ser a prateleira dos novos itens Tem que ser essa daqui, ó Essa daqui já tá cheia já, mano É, preciso inclusive pedir os produtos Papel higiênico acaba muito rápido Sempre que eu tô falando baixo Beleza Dei uma leve comprada aqui nas coisas Acredito que a gente tem tudo Falta nada, nada Tem aqui também desse outro lado Hum, suco de laranja e suco de maçã Mano, não tem ninguém pra me auxiliar com isso? Não dá pra contratar alguém que seja responsável só pelo estoque, mano Porra E por aqui tudo certinho? Tudo tranquilo? Ninguém tá gostando muito do... Ninguém tá gostando muito do atum, aparentemente, ó Não tá saindo tanto Eu não sei se tá caro Não encontrou suco de maçã, né? Desculpa Depois que eu coloquei esse caixa eletrônico aqui Que não é um caixa eletrônico, no caso Ficou pequeno, mano Oi? Tá caro? Parmesão tá caro? Parmesão não tá caro Não tá caro Me desculpa Mas não tá caro O senhor precisa aumentar o preço que o senhor cobra nessas consultas aí De... Esqueci o nome da profissão dele Gigolô E aí O que a gente tem que fazer então, mano? Aumentar Expansões Doi... Meu Deus, 2.600 contas Nossa, mano Mas vai aumentar quanto? 4 por 4? Será que é muito? Sei lá 3, 2, 1 Aumentei Aumentei E... 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 Onde que aumentou? Que eu não tô vendo nada pra cá Ah, então aqui com certeza vai ser a área das... Do... 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 Do gelo Ó, geladeirinha a gente coloca aqui Nossa, preciso comprar uma lâmpada pra lá Amanhã a gente compra E essa outra aqui também Será que cabe? Cabe, 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 cabe Perfeito Nossa, mano Parece que foi feito pra isso, né? Essa daqui é uma que vale deixar Sabe aqui, ó Quando o pessoal tá na fila E aí eles ficam com vontade de pegar um negocinho, mano É isso Eu acho que é nesse ritmo que a gente tem que ir Só que eu vou colocar mais pra cá, assim, ó Tipo, ah, eu tô no caixa Mas eu tô com sede Eu tô com vontade de tomar um energético Vai ficar passando vontade do energético Porque a gente não tem ainda mais uma aguinha, ó Pega uma aguinha Posso de repente pegar alguns sucos e colocar aqui também, né? Vamos pensar nisso E aí isso aqui eu coloco pra cá Ó Eu posso encostar aqui na parede, ó Porque eu não vou precisar entrar por lá mesmo Eu entro por aqui, ó Feito Feito Aí Aí Tudo Delicioso E aí depois, quando a gente tiver que colocar mais prateleiras Eu arrasto pra esquerdinha aqui, ó E adiciono mais uma nas costas daquela outra Amelio Não, de verdade Eu tô feliz com o nosso supermercado Ele tá realmente funcionando muito Deixa Ricardo Você colocou toda a Dona Benta aqui Deixa eu só colocar essa daqui pra cá E ver se funciona essa brincadeira aqui Não funciona Porque essa área realmente vai ser a das comidas geladas Vou arrastar essa daqui pra cá Ficou um pouco estranha? Ficou Deixo assim ou não, mano? Calma aí Tô vendo que tá faltando leite Deixa que eu pego aqui Cadê? Já pegou? É leite isso daqui? É leite? Não Não, não tem leite Deixa eu pegar aqui então É isso, mano A gente tá fazendo uma coisa Aí para e vai fazer outra Mas é porque senão eu esqueço E não dá pra errar Não dá pra errar Enfim, deixa eu voltar o que eu tava fazendo Que é trazer esse daqui pra cá Beleza Aí Ficou estranho? Ficou Ficou muito estranho Será que eu divido certinho, mano? Deixa eu dividir, vai Ok? Dá pra passar aqui Isso Perfeito 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 Pegar só um holofote aqui Deixa eu pegar até dois Pra iluminar mais Pra vir mais conta, cara Depois no final do mês E é isso, família Deixa eu ver Produtos não encontrados 12 Ah, é, né? Porque eu comprei a licença E depois que eu fui colocar os itens O pessoal já tava louco querendo Mas tudo bem Tudo bem Ó, Coca-Cola diminuiu Vou botar aqui então 2,10 Vou colocar aqui Ih, não tá dando? Tá acontecendo Ué? Ah, vou colocar aqui os holofotes E é isso, família Eu vou terminar o vídeo aqui agora, mano Porque senão a gente não vai sair daqui nunca, né? Tipo, não dá vontade de parar de jogar É um vício Trabalhar em mercado é um vício, mano E aí você agora que tá assistindo Trabalha no supermercado e fala Não, Ted, não Não, 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 não Eu não aguento mais trabalhar no mercado Onde eu trabalho E eu te entendo, mano Caralho Olha isso, ó É muito difícil, mano E é por isso que a gente tem que valorizar Funcionários de supermercados Inclusive, ó Um abraço pra todos os funcionários de supermercado Do Brasil inteiro Que trabalham em qualquer área do supermercado Tanto estoquista Quanto caixa Quanto gerente Vocês são importantíssimos E depois que eu vi que eu fiz 33 Agora eu devo estar com 35 horas de gameplay Eu vi um pouquinho Microbianicamente Do que vocês fazem E realmente é um trabalho difícil, mano E é isso Uma pequena homenagem aí A todos os trabalhadores de supermercado do Brasil E é isso Vem pro Ted Atacadista Se quiser, tá bom?